Para fechar a explicação da aula prática, nesse vídeo eu vou apresentar o que deve conter na sessão de resultados de discussão, algo que deve ser discutido, quais gráficos devem constar no relatório e como determinar as variáveis de interesse. Então, para a primeira parte, devem ser construídos os gráficos de ΔP por L e de ΔP por L vezes V em função da velocidade superficial do fluido. Com isso, teremos um gráfico obtido por um ajuste não linear e outro obtido por um ajuste linear. É preciso comparar os dois ajustes e verificar qual o melhor. O coeficiente de correlação é um bom indicativo para isso. Com essa análise, então, será possível obter uma equação que represente o ajuste escolhido. Definido o melhor ajuste, pode-se obter uma equação que represente o modelo escolhido. Ainda em relação a esse tópico, deve ser construído o gráfico equivalente usando o modelo teórico de Ergun. A equação de Ergun vai fornecer valores de ΔP por L para diferentes velocidades superficiais. Então, para cada velocidade será calculada uma queda de pressão e, ao final, teremos dados de ΔP em função de V que podem ser usados para construir o gráfico teórico. Então, se os dados experimentais que apresentarem o melhor ajuste for usando o modelo não linear, para efeito comparativo deve ser construído um gráfico não linear do modelo de Ergun. Se for linear, usa-se também o formato linear para a equação de Ergun. No relatório, também, é importante explicar como foram calculadas as quedas de pressão através dos dados obtidos nos manômetros. Ao longo do experimento, a gente vai ter diferentes desníveis nos fluidos manométricos, esses desníveis em milímetro. Como essas informações são usadas para obter a queda de pressão? Isso tem que ser explicado. O terceiro tópico que não pode faltar é o uso do ajuste dos dados experimentais para calcular a permeabilidade e a constante C. A permeabilidade experimental é determinada pela equação obtida pelo modelo que teve melhor ajuste. Supondo que o modelo não linear seja usado com o valor da constante da equação, sabendo o valor da viscosidade do líquido, determina-se o valor da permeabilidade. A equação vai gerar também uma segunda constante. Conhecendo o valor de K, a gente substitui o valor de K aqui nessa constante e iguala esse termo ao valor da constante para obter o valor da constante C. Esses valores devem ser comparados com os valores teóricos de K e de C. K obtido pela equação de Carman-Cosini e a constante C obtida pela equação de Koste-Massarani. A equação de Carman-Cosini leva em conta a constante de Kosini, que é uma função das características do leito. Como temos partículas esféricas de vidro, beta pode ser considerada igual a 4,8. Já a constante C, o valor K₀ é um valor fixo da própria correlação e igual a 10⁻⁶ cm², enquanto o valor de K é o valor que vem aqui da determinação através da equação de Carman-Cosini. Carman-Cosini